Glória a Deus, aleluias. Nessa noite eu cumprimento a todos que estão assistindo através desse canal, canal abençoado, que a palavra do Senhor, eu sei que tem chegado em sua casa através desse canal, e que também nesta noite, através da palavra do Senhor, possa alcançar vidas, famílias, muitos lares nesta noite, porque Deus é fiel nas nossas vidas. Então, nesta noite, para mim, é uma honra, um prazer, quero agradecer a Deus mais esta oportunidade, porque a oportunidade nas nossas vidas é única, e que abençoa também o pastor Cairo dessa igreja, o pastor Eliane, enfim, a todos, o meu agradecimento pelo carinho e o respeito que tem pela minha pessoa. Então, nesta noite, vamos abrir nossa Bíblia em uma palavra muito conhecida, que se encontra em Mateus 25, onde fala parábolas das dez virgens. Então, diz assim, Então, o reino dos céus será semelhante às dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu noivo. Cinco dentro delas eram néxia, e cinco prudentes. As néxia, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas em um sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, e eis que o noivo saiu ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néxias disseram às prudentes, Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e nem a vós. Ide antes aos que vende e compra. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, E as que estavam apercebidas, Entraram com ele para as bordas e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as néxias, Clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Glória a Jesus, Deus de poder, Deus de glórias. Louvado e engrandecido, és o nome do Senhor. Então, irmãos, vocês que estão me assistindo nesta noite, A palavra do Senhor, Ela nos fala nesta noite sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, ou seja, a nossa preparação Para grandes momentos que vai acontecer aqui na Terra. A palavra de Deus, então, aqui nesta noite, Fala de dez moças, dez virgens. E Jesus, ele gostava de explicar por parábola, Que ficava mais fácil para entender, Para explicar e as pessoas entenderem. Então, a palavra de Deus, que fala sobre essa palavra, Que é uma preparação, Para que nós possamos preparar as nossas vidas, Para quando o Senhor Jesus voltar, Nós estarmos preparados. Então, aqui ele fala de dois tipos de pessoas. Ele fez parábola, Mas, para os dias de hoje, É dois tipos de pessoas. Pessoas que estão preparadas E pessoas que estão despreparadas. Então, a palavra do Senhor nos fala nesta noite, Que ele faz ali Uma parábola sobre dez moças. Essas dez moças, Cada uma delas tinha uma lamparina em suas mãos. E a palavra de Deus diz que cada um, As cinco tinham azeite nas suas lâmpadas. E cinco não tinham azeite. Então, a palavra de Deus diz que cinco eram prudentes. O que significa prudente? Obediente. E o que significa néxia? São tolas, pessoas bobas. Então, aqui são as dois tipos de pessoas. A obediente e a desobediente. Então, nesta noite, O Senhor nos fala através desta palavra, Para que nós possamos preparar nossa vida Para a vinda do Filho do Homem. Então, aqui, a palavra de Deus relata Que essas moças estavam ali, As cinco no mesmo lugar, No mesmo local. As cinco estavam esperando ali o noivo. Mas a palavra de Deus diz que As cinco delas estavam preparadas. Tanto tinha azeite nas suas lamparinas, Como também tinha de reserva. Aleluia. Aquelas outras cinco não tinham, Sabendo da mesma situação, Que o noivo ia voltar. Mas elas não prepararam. As outras, as sábias, Prepararam. Mas aquelas ali não preparou suas lâmpadas. Sabendo, ouvindo, Que o noivo ia chegar. Mas elas não deram ouvido. E ali, então, Ficaram despreparadas. A palavra vai nos dizer Que quando foram elas dormiram, Pegaram ali um sono. E quando elas acordaram, Foi com o aviso que o noivo estava chegando. A palavra do Senhor nos relata esta noite, Que aquelas cinco levantaram, E ali já levantou, Já preparou suas lâmpadas ali. E aquelas cinco tolas Estavam ali despreparadas. E a palavra do Senhor nos relata Que naquele momento, Elas ali foram até aquelas cinco Obitientes. E pediram para que elas dessem Um pouco do azeite Para colocar na lamparina delas também. E elas foram e responderam que não. Que era para não faltar para elas também. Que elas tinham preparado. Então, as outras tiveram tempo para preparar, Mas não prepararam. Levaram na brincadeira, Mas chegou aquele grande momento. E a Bíblia nos relata O que eu entendo com esta palavra, Por que as outras não deu? Porque, irmãos, Vocês que estão me assistindo nesta noite, A salvação, ela é individual. Cada um luta pela sua salvação. Cada um de nós temos que lutar. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui, Essas dez moças, Elas estavam, Todas elas sabiam que o noivo ia chegar. Todas elas estavam ali alertadas, Advertidas, Que ia chegar o noivo, Mas não deram ouvido, Levaram na brincadeira. Aleluia. Então, nesta noite, Eu quero dizer, Para nós que servimos ao Senhor. Então, aqui, É dois tipos dos dias de hoje. São aquela igreja preparada, Que vai encontrar com o noivo, E aquela igreja que não vai encontrar com o noivo. Então, aqui, Tem muitas pessoas, Que estão dentro da casa do Senhor, E brincando de servir o Senhor. Estão ali ouvindo o tempo todo, Como nos dias de hoje, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, O tempo inteiro, Tem sido pregado nas igrejas, Através dos canais, A palavra de Deus tem sido ministrada, Através das redes sociais, Mas muitos tem levado na brincadeira. Mas, nesta noite, Eu quero dizer, O Senhor vai voltar. O Senhor, Ele vai voltar. No tempo de Noé, Era do mesmo jeito. Noé passou 120 anos, Anunciando que ia ter aquele dilúvio, E o povo levava todos na brincadeira. Até chegou o dia daquele acontecimento. E aqui também, No 24, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele até relembra esta passagem, Da época de Noé, Que era do mesmo jeito, E o povo não dera ouvido. Então, nos dias de hoje, Nós estamos aqui, Pregando a palavra de Deus, Nós estamos falando, Fala para um, Fala para outro, Que Jesus está voltando, Para que nós possamos consertar As nossas vidas, Cada dia, Cada instante. Quem tem que dar conta, De saber se nós estamos certo ou errado, Somos nós mesmos. O que nós temos feito, Diante do Senhor? Vai nos levar para o céu? O que nós temos feito, Diante de nosso grande Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos andado, Da forma certa? Será que nós temos sido, Obediente, Como essas cinco, Virgem prudentes? Ou será que nós temos sido, Igual a Néxia, Boba, Tola, Levando tudo na brincadeira, Brincando com a palavra de Deus, Brincando com o Evangelho? Será que tipo de servos, Que nós temos sido, Aqui neste dia, Que nesta hora, Eu pergunto, Será, Como eu tenho me comportado, Como uma serva de Deus? Será que eu tenho sido obediente? Será que eu tenho sido desobediente? Aleluias! Então, Nesta noite, Igreja, Há um recado de Deus, Para mim e para você, Que nós possamos consertar a nossa vida, Que nós possamos dar ouvido, Que Jesus vai voltar, Nós já estamos vendo, Os sinais aí na terra, Nós já estamos vendo, Os temores, Nós já estamos vendo, As guerras, Pai contra filho, Filho contra pai, Todo dia, As notícias horríveis, E a palavra de Deus, Diz que tudo isso, Seria os sinais, Então, Nós já estamos, Tendo os sinais, Na terra, Não precisa, De mais nada, Nós estamos vendo isso, Todos os dias, Na nossa vida, Nós estamos vendo, Os sinais, As pestes, As pragas, Assim como, O Senhor Jesus, Diz que seriam os sinais, Então, Os sinais estão aí, Porque, Se nós já estamos vendo, A palavra de Deus, Quando nós visse, Esses sinais, Era o início, Do princípio das dores, E nós já estamos, Nesse princípio das dores, Então, Isso nos relata, Que quando ele diz, Que quando estivesse acontecendo, Esses sinais, Era onde estava perto, A vinda do filho do homem, Então, Nesta noite, Eu quero dizer, Para mim, Para vocês, Que estão assistindo, Veja bem, Como está a sua vida, Vamos examinar, Como diz ali, Em 1 Coríntios 13, Que examine o homem a si mesmo, Vamos examinar, Como está a nossa vida, Como estamos comportados, Como estamos agindo, Como estamos andando, Na presença do Senhor, Porque não adianta, Irmãos, Nós estarmos dentro, Da casa do Senhor, Como essas dez moças, Estavam ali, As dez, Sabia que o noivo ia voltar, As dez estavam com a lâmpada, Então, Ou seja, As dez estavam todas avisadas, Elas não estavam ali inocentes, E ali, Cinco levaram na brincadeira, E aquelas cinco, Os deram ouvido, Então, Trazendo para os dias de hoje, Não adianta, Nós irmos para a igreja, Não adianta, Nós estarmos pregando, A palavra do Senhor, E estarmos com a nossa vida, Desmantelada, Para quando chegar, Naquele dia, Nós ser, Repudiada, Pelo nosso Senhor Jesus, E Ele abrir nossa boca, Ele abrir a boca dele, E dizer que não nos conhece, Meu Deus, É uma dor, Vai ser uma facada, Muito grande no coração, A gente ouvir, Uma rejeição dessa, Do nosso Senhor Jesus, Mas a palavra, Ele deixou a palavra dele, Ele deixou a Bíblia, Para que nós possamos, Andar, É a palavra dele, Seguir, Sermos obedientes, A palavra dele, A palavra do nosso Deus, É tudo para nossas vidas, A gente tem visto coisas, Hoje mesmo, Eu vi um vídeo, Absurdo, Uma mulher, Ali, Defamando, Xingando, A palavra de Deus, Diz que a Bíblia, Não é nada, Que é mentira, Que é tudo isso, Então, É justamente, A palavra que eu estou pregando, Aqui nesta noite, É, Muitos tem, Levado na brincadeira, Muitos, A gente vai falar, Do amor do Senhor, Diz que é mentira, Que desde quando, Entende por gente, Que fala que Jesus vai voltar, Muitos, É, Critica, Condena, Como eu vi ali, Naquele vídeo, Que chegou ali hoje, Para mim, Mas vai chegar aquele dia, Aquele grande dia, Que esse tipo de gente, Que está, Negredindo a imagem, Do nosso Senhor, A palavra de Deus, Vai ser aquele dia, Que ele vai, Dizer um não, Para esse tipo de pessoa, Aí eles vão sentir na pele, Que poderia ter sido diferente, Mas é tarde, Como essas, Essas cinco, É, Nexas aqui, Elas levaram tudo na brincadeira, Mas chegou aquele dia, Chegou aquela hora, Aquele momento, Que o noivo veio, O noivo veio, E ali foi onde elas, Bateram o desespero, Pedindo ali, Aquelas outras cinco, Para poder, Dar para ela também, O azeite, Para elas poder, Ligar, Acender as suas, Lamparinas, Para ir ao encontro, Do noivo, E elas falaram, Não, Vai lá na venda, Vai lá e compra, Mas só que elas foram, Mas foram tarde demais, Porque quando voltou, A porta já tinha fechado, Quando elas voltaram dali, O noivo já tinha colocado, As prudentes para dentro, E a porta estava fechada, E naquele momento, Elas receberam, Não, A porta estava fechada, Já era, Não podia mais abrir, Então nesta noite, Esta palavra, Está aqui nos alertando, Para que nós possamos, Sermos prudentes, E dar ouvido, Que Jesus está chegando, Jesus está as portas, Que nós possamos consertar, As nossas vidas, E aí, Para que naquele dia, Não seja, Igual foi, A situação, Dessas cinco, Virgem, Tolas, Néxia, Que chegou naquela hora, As portas estavam fechadas, Então vai chegar, A palavra do Senhor, Fala lá no livro de Amoz, Que vai chegar, Tempo, Que vão correr, De um lado para o outro, Com fome, E com sede, Mas a palavra de Deus, Diz que não é fome, De comida, E nem sede, De água, É fome, Da palavra do Senhor, É sede, Da palavra do Senhor, E a palavra de Deus, Diz que eles vão correr, De um lado para o outro, E todos desesperados, Mas vai ser tarde, Porque vai chegar um dia, Que as portas da igreja, Vai estar fechada, Vai chegar um dia, Que vai ser muito tarde, Já era, Não vai ter mais as portas, Como estão aqui hoje, Na terra, Dando essa, A chance, A oportunidade, De nós aceitar o Senhor, Como o único salvador, Da nossa vida, E muitos tem brincado, Mas vai chegar aquele dia, Vai chegar aquele dia, Que muitos tem zombado, Muitos tem brincado, Muitos tem levado na brincadeira, Mas vai chegar esse dia, Assim como chegou, O dia dessa parábola, Que o noivo veio, E aquelas moças, Ficaram para o lado de fora, Também vai chegar o dia, Que muitos, Vão ficar para o lado de fora, Mas nessa noite, O Senhor me trouxe aqui, Com esta mensagem, Com esta palavra, Ainda há tempo para você, Ainda há tempo, As portas estão abertas, Jesus está de braço aberto, Jesus está aqui, Te chamando, Vem, Eu quero te salvar, Eu quero te levar para o céu, Eu quero que você, Entra naquela mansão, Também celestial, O Senhor nessa noite, Te chama, Está de braços abertos, De repente você diz, Missionária, Mas eu já pequei, Eu ando tão errado, Jesus, Tanta coisa que eu fiz, Jesus nem me quer mais, Mas nessa noite, Eu tenho uma palavra, Para te dizer, O Senhor, Ele veio para os doentes, O Senhor, Ele veio para os perdidos, O Senhor veio para os drogados, Veio para os prostitutos, Para os assassinos, O Senhor veio, Para esse tipo de pessoas, Então para o Senhor, Ele não vê, Como o homem vê, Não importa o teu passado, Não importa o que tu faz, Não importa o que tu és, Não importa o que tu pratica, O que importa, É você aceitar o Senhor, Como o único e suficiente, Salvador, Da tua vida, Não importa, O homem para o homem, Você não vale nada, Mas para Deus, Você é uma pedra preciosa, Então nesta noite, Através desse canal, Através dessa palavra, Você na sua casa, Se estiver assistindo nesta noite, Às vezes diz assim, Ah, mas eu não valo nada, Nem Deus me quer, É mentira do Satanás, É Ele mesmo que te quer, É Ele que quer te salvar, É Ele que está de braços abertos, É mentira do diabo, É mentira do inimigo, Ele te quer, Ele morreu por você, Por amar você, Por amar a mim, E nesta noite, Ele te chama, Ele está de braços abertos, Procura uma igreja, Perto da sua casa, Vai de encontro ao Senhor, Aceita Ele, Como o único e suficiente, Salvador, Da tua alma, Da tua vida, Que Ele está lá, De braços abertos, Esperando a você, Amém? Então nesta noite, Fica esta palavra, Você que está me assistindo, Nesta noite, Na sua casa, É, Você que está aí, É, Através desse canal, Que o Senhor possa abençoar a sua vida, Que você possa, Nesta noite, Arrepender, E procurar uma igreja, E servir o Senhor, De todo o teu coração, Porque o Senhor, Está voltando, O Senhor, Está às a porta, O Senhor, Te chama nesta noite, Volta, Se você está afastado, Do Senhor também, Volta esta noite, Para o Senhor, Volta correndo, A tempo, Porque vai chegar a tempo, Que vai ser tarde demais, Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, Nesta noite. Obrigado.